Há um ano, o Paulo e o pai dele, o seu Pedro, trocaram um plantio que era feito todo na terra pela hidroponia. As plantas agora crescem na água. Hoje a hidroponia mesmo é cuidado, você tem que estar sempre cuidando. Porque são uma bomba, um sistema de irrigação que entope, mas não dá tanto trabalho quanto na terra. Porque na terra você tem que estar, todo plantio você tem que refazer o canteiro, você tem que estar limpando, que sai muito mato junto. E na hidroponia não, é muito simples, você colheu e coloca outro no lugar. A horta da família existe no Santa Genoveva há sete anos. A nova forma de cultivo agrada os clientes, que na maioria são os próprios vizinhos. Todos os domingos, foi uma amiga que indicou, que compra também há muito tempo. Eu acho bem mais, eu falo, mais seguro, mais limpo. Saudável. Saudável. Gente, aqui nessa horta tem de um tudo, viu? Tem alface lisa, crespa, alface roxa, tem pimentão, tem pepino, coentro. Ai, que delícia! Agora, para aprender a fazer isso aqui dar certo, pai e filho tiveram que se dedicar, viu? Eles se esforçaram. Eles estudaram, foram atrás de informações, convidaram, chamaram um técnico aqui, uma pessoa que entende para poder passar para eles todos os detalhes, todas as informações. Hoje, literalmente, eles estão colhendo o que plantaram lá atrás. A muda nós já pegaram a ponta. Como o buraco é pequeno, você só coloca, já planta a muda feita. Colocou a muda, a água circula, a bomba joga em cima, aqui no cano, ela desce por queda natural e retorna pelo cano azul. A água sempre limpa, a água sempre limpa. A plantação é feita a uma altura de pelo menos 80 centímetros do solo. Na água que passa pela raiz das plantas estão os nutrientes, de acordo com o que cada espécie precisa. Esse aparelho mede o pH e a concentração desses nutrientes na água. A falta de energia elétrica pode ser um problema na hidroponia, já que afeta os motores que fazem a água girar. Tivemos problema também com energia que nós não era preparado, nós não tínhamos um motor gerador. Aí hoje nós compramos, mas quando faltou energia, nós tivemos uma perca grande, grande mesmo. Perdemos muitas alfaces. Eles ainda mantêm couve, hortelã e cebolinha no canteiro. Paulo diz que ao contrário do que pensavam, o período de calor e estiagem não foi tão bom para a hidroponia. O principal problema que nós tivemos foi nessa época da seca, da estiagem. Porque o calor, ele esquentou muita água, tivemos algumas percas. A expectativa é que o período chuvoso seja melhor, como foi no ano passado. Na época de chuva, nós tivemos boas colhetas, bons alfaces mesmo. A melhor colheta que nós tivemos foi na época da chuva. A melhor colheta que nós tivemos foi na época da chuva. A melhor colheta que nós tivemos foi na época da chuva. Tchau, tchau.